e fala pessoal beleza eu sou alex mesquita e seja bem vindo à garagem do mesquita aí os dois focos esse aqui é um titânio 2012 e esse aqui é um guia 2010 mostrar pra vocês o presentinho que esse aqui ganhou mas que aquele ali também vou adquirir para aquele ali o presente é o seguinte está vendo ali ó uma bolsa personalizada da ford para ferramentas o mercado livre tem vou trazer já até enchi ali só pra mostrar como é que ela fica cheia está instalada é e ela está presa por velcro um velcro embaixo um velcro na traseira na parte de trás dela ali no carpete na mala do sedã ela não fica solta está presa ó não sai presa bom mas mesmo assim na posição que eu coloquei ali agora da ferramenta é muito útil é bom você ter ferramenta no seu seu carro uma emergência nessa tá no local você precisa de ferramenta ali só colocar ali eu não coloquei as ferramentas aliás acho que tem ali alguma coisa assim mas assim queria mostrar pra vocês que eu não vou ter acesso ao estepe mesmo com aquela posição ali ó onde ela tá a maleta certo maleta não a bolsa vou mostrar pra vocês como é que ela é um velcro forte aqui do lado e outro embaixo é uma bolsa mesmo só que personalizada da ford o velcro também é um velcro embaixo também é uma velcro atrás ela não fica sambando aí não no carro colocar aqui ó aqui ó vocês vocês observarem o espaço que tem aqui é o que eu vou fazer de manutenção essa capinha do velcro, olha o espaço que tem, dá para botar a ferramenta aqui e vai ficar bem acomodada e no logo logo da Ford aqui pode ser besteira para alguns, para mim não é, dá para encher e prender ali, beleza esse foi o vídeo mostrar para vocês que existe, às vezes você nunca nem lembrou da existência da possibilidade de existir algo assim sendo vendido, mas fica aí como dica, comprei para o meu e gostei da compra beleza? que a paz do senhor esteja com cada um de vocês, fiquem bem, um abraço e até a próxima